Marco Zero. Economia. Vamos falar de economia, Paulo Bogler? Isso. Não é bem economia. Vamos falar daquelas histórias gostosas que a gente curte contar e compartilhar aqui com nossos ouvintes. Aquelas histórias que começam espontaneamente, às vezes até com uma brincadeira, como é o caso dessa história que a gente vai contar. E elas dão tão certo que transformam as pessoas, protagonistas delas, em verdadeiros astros da cidade, reconhecidos por todos aonde quer que essas pessoas passam. Vou te contar sobre o que a gente está falando, Moacir. Pois não. O Enzo começou uma brincadeira de produzir os brownies, que é um doce que ele gosta muito, e a coisa foi crescendo. Aí entrou a mão da mãe dele, que é a sua guardadora e cuidadora, e também agora é a grande líder desse empreendimento. E a coisa foi crescendo, foi crescendo, e hoje os brownies do Enzo são sucessos em toda a cidade. É uma família que mora lá no Jardim São Paulo, na região leste, e que essa ideia já se propagou por toda a cidade. Todo mundo conhece os doces do Enzo, e que é todo esse processo aí conduzido pela mãe, a Jennifer Lianes da Silva. E os dois estão aqui conosco, o Enzo e sua mãe, Jennifer, para contar essa história e essa experiência que eles estão vivenciando, e estão compartilhando aí esses brownies com toda a comunidade de Foz do Iguaçu. É isso mesmo, Enzo? Bom dia, tudo jóia com você? Bom dia, Enzo. Isso aí. É isso aí? Bom dia, Jennifer. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então tá bom. Quer dizer que você gosta de brownie, Enzo? Sim, é um doce que eu acho muito gostoso. Então explica pra gente o que é o tal do brownie, pra quem não conhece, como que é esse doce aí, o que você gosta mais nele, qual que é a característica desse doce aí, pra o nosso ouvinte sacar qual que é o brownie do Enzo. Brownie, ele é um bolo mais baixo, até mais gostoso. Ele tem uma casquinha por cima, tem bastante gosto de chocolate e... Você começou gostando porque a sua mãe devia fazer pra você, era isso? Quem que começou... como é que você começou a conhecer o brownie? Como é que foi a sua experiência com esse doce gostoso, como diz você? Eu e minha mãe, a gente gostava de fazer bolo, pão, etc. Vocês brincavam na cozinha, a mãe e a mãe faziam certo e você ficava ao lado auxiliando. Sim. Aí, um dia a gente encontrou um tal de brownie. Aí, a gente... Aí minha mãe falou, Enzo, vamos fazer esse tal de brownie? Deve ser gostoso. Aí a gente fez o brownie e a gente comeu, achou bem gostoso. Aí a gente fez um vídeo no meu canal ensinando como é que faz o brownie. Aí, um dia minha mãe falou bem assim, Enzo, por que você não começa a vender esse brownie na escola e já vai conseguindo uns troquinhos? E você começou vendendo pros colegas, levou pra sala de aula e colega da sala, colega da escola, começou praticamente compartilhando a sua receita, assim? Sim, fui levando um, dois brownies, assim, pra minha amiga, que ela gostava bastante. E o que o brownie do Enzo tem de especial que os outros não têm? Qual que é o segredo do seu bolinho de chocolate aí que os outros não têm? O amor na produção e as delícias. Até porque você é o primeiro que vai experimentar, com certeza, e faz o seu gosto, e o gosto vai agradando a todos também na tua escola. Você estuda onde, Enzo? É, Bertone. No colégio Bertone? Sim. Bacana. Fala, vamos ouvir um pouco a mãe, né, Jennifer? E você, por que você decidiu estimulá-lo a produzir os bolinhos aí pra vender? Como é que foi a ajuda aí da família? Como que você construiu toda essa história aí pra colocar em circulação o doce que o Enzo começou a produzir? É, na verdade, começou como uma brincadeira, né, a gente sempre gostou de estar na cozinha fazendo alguma coisa, inventando alguma coisa. E aí o Enzo sempre foi um menino muito tímido, né, e aí surgiu essa ideia dele começar a levar pra escola, por conta dessa, pra trabalhar essa timidez dele, né, pra começar a trabalhar o empreendedorismo nele, essa timidez dele. E aí eu falei, Enzo, você tem uma ideia, você tem um produto, você precisa validar esse produto, né? E aí eu falei, leva uma amostra pros seus colegas, a primeira ideia, leva e vê se seus amigos vão querer. E aí ele ficou assim, ah, vamos ver e tal. Falei, então faz assim, leva pra eles uma amostra e vê o que eles vão achar. E aí ele levou essa amostra pra validar a receita, né, que a gente já vinha fazendo já há algum tempo. E aí os colegas adoraram e passaram a fazer encomenda, então se tornou automático, na verdade. Hoje em dia ele nem precisa oferecer, hoje em dia os coleguinhas já pedem já e, enfim, já ele só atende a demanda, vamos dizer assim. Continua com a brincadeira, né, e continua se desenvolvendo. Aí depois a gente foi aprimorando um pouquinho mais pra ele entender como que funcionava. E aí foi quando eu tomei pra ele, pra si mesmo, né, a responsabilidade de, como empresa, depois que ele fez, chegou a fazer uma sociedade na escola, uma colega, uma colega fazia slime e ele fazia o brownie. E existe um apoio, um incentivo ao empreendedorismo dentro do contexto escolar ali, né, junto com a festa das nações e tal, o pessoal do terceirão, o pessoal do ensino médio mais alto, enfim. E aí surgiu, né, ele fez essa sociedade com essa colega que vende slime e aí o brownie vendia muito e essa colega ficou meio desgostosa e acabou demitindo ele da própria empresa dele. Então, de uma experiência, uma vivência familiar, somado a uma experiência motivada pela escola, dentro do currículo da escola, que é essa questão do empreendedorismo, Exatamente. Vocês juntaram tudo isso, fizeram um caldo aí e aí surgiu essa marca aí, o brownie do Wenz. E hoje vocês já fazem entregas para outros estabelecimentos, Jennifer? Isso, hoje a gente trabalha no delivery, né, a gente trabalha no atacado e a gente atende hoje, a gente tem 36 pontos de venda em Foz, que fazem essa distribuição através dos vendedores e tal, e aí a gente está no iFood, nos outros aplicativos de comida e atendendo as demandas e as encomendas. E a gente estava vendo aqui que o brownie, Paulinho, tem vários sabores, né, eu estava mostrando na câmera aqui para os nossos espectadores do Facebook, tem, ó, recheio de leite, temos aqui o brownie de avelã sabor Nutella, tem aqui o brownie com recheio de brigadeiro, enfim, são vários sabores que você vai encontrar no brigadeiro, no brigadeiro não, do brownie, do meu querido Enzo. E como é que é feita essa distribuição? A produção hoje é uma quase industrial já, ou como é que você produz esse produto, Jennifer? A gente começou, né, fazendo na cozinha da nossa casa, e hoje a gente já teve que aumentar para conseguir, né, atender a demanda, com forno industrial, contratando funcionário. Isso no bairro? É, isso, isso. Já aqui em São Paulo. E aí a gente ainda está com uma produção artesanal, né, mas a gente já está com um projetinho aí de expandir para uma estrutura mesmo. O Enzo já não bota a mão na massa, mas ele só faz o teste de qualidade, é isso, Enzo? Isso, é, a validação dos sabores, por exemplo, a gente coloca, vai colocar algum sabor no mercado, ele experimenta, ele leva para os colegas dele, para os colegas dele validarem, antes da gente lançar um sabor novo. Vida difícil a sua, hein, Enzo? Estou com inveja, hein, você experimenta uma coisa gostosa como essa, a família ganha uma grana com isso, faz uma moral com os amigos, bacana, né? Bacana. Não está precisando de um sócio lá, não? Quem mesmo? Ah, já chegou antes, né? Você está demitido, Paulo. Não passei no teste. Ô, Jennifer, me fale assim, se é que você pode falar, quantas unidades desse doce por mês vocês produzem? A gente tem uma produção mínima de 100 unidades por dia, produção mínima, eu parto sempre do... Por dia. A vida, é, de uma produção mínima. Diga lá, moça. O importante é saber o seguinte, Enzo, vai passar de ano esse ano? Sim. É? Que série você está lá no Bertone? Sétima. Sétima série. Está sendo difícil a vida de estudante, é melhor a vida de empresário? Os dois. Os dois são bons. E qual matéria que você gosta mais? Matemática. Olha, está vendo? Matemática, ele já faz o seu brownie, vende o seu brownie, né? E por aí vai... Faz alguma coisa, além disso tudo, um curso, artes, idiomas, como é que é seu dia a dia? Como é que é sua vida aí? Fora do lado empresarial, empreendedor aí, familiar e da escola, o que você faz mais? O que você gosta de fazer nas suas horas de folga? De vez em quando, nas segundas e nas quartas, eu tenho um curso de programação que eu faço. Programação de refutador? Uhum. Bacana. E você virou meio marqueteiro agora, desse negócio todo, é você que faz a divulgação, você que ajuda a divulgar, trabalha as marcas, é isso? Uhum. Bacana. Foi para uma outra área. Jennifer, e o pessoal que quer conhecer um pouco mais de perto, tem uma página no Facebook, tem Instagram, ou pode visitar lá a sua cozinha, como é que funciona? A gente, hoje a gente não tem loja física, né? A gente só trabalha com a distribuição e o delivery. A gente fala que a gente é um brownie bem online, assim, nós somos bem digitais, né? Hoje em dia a era digital aí foi o que ajudou a gente a ter o alcance também, foi a questão digital. E aí a gente está, é brownie do Enzo mesmo, no Instagram, brownie do Enzo, no Facebook, brownie do Enzo, é a nossa loja no iFood também, brownie do Enzo, não é que fome, brownie do Enzo, é tudo brownie do Enzo. É só procurar lá o brownie do Enzo, vai encontrar os diversos sabores. Tem algum outro tipo de produção que o Enzo está pensando já, além do brownie, Enzo, expandir para outra coisa, além do doce, um salgado de repente, ou você só gosta de brownie, coisa doce? Antes eu estava fazendo uns cookies, só que daí não estava dando muito certo. Aí a gente voltou só para o brownie mesmo, a gente focou no brownie. Vai ficar no tradicional que é o brownie. Sim. Maravilha. E os próximos passos aí, Jennifer, tem uma ideia do que fazer a partir de agora? Tem outros projetos aí dentro da produção de brownie que você vai tentar efetivar, vai construir aí, ou vai administrar tudo que está colocado nesse momento? Isso, a gente está na parte de estruturação de tudo que foi acontecendo, né? Porque foi acontecendo tudo de maneira muito orgânica, foi acontecendo de maneira muito natural e hoje a gente percebeu a necessidade de se estruturar como empresa mesmo, né? Era uma produção artesanal, familiar e hoje a gente percebe que a gente precisa se estruturar como empresa, então a gente está focando nessa parte de separar os departamentos aí, né? Separar o marketing do financeiro, a produção das compras, então a gente está nesse, agora a gente está nesse desafio. E o que é mais desafiador aí? Ter colocado no mercado, ter tornado essa marca conhecida na cidade? Ou tratar dessa parte administrativa da burocracia, de abertura de empresa, agora pensar nesses processos? Com certeza é isso, né? Porque empreender aqui no Brasil é um desafio muito grande para você conseguir hoje uma margem de lucro aí, às vezes apertadíssima, né? O brownie, ele é uma receita cara, porque ele leva mais de meio quilo de chocolate por tabuleiro, então é uma receita bem cara e a gente trabalha bem apertado. Então, dentre todas as outras coisas, né? Se a gente precisa de vendedor, tem comissão, precisa de auxiliar, tem que pagar a diária do ajudante e hoje o desafio maior é a questão administrativa mesmo se estruturar, porque foi tudo muito novo, né? Foi tudo muito, de repente... É, quanto tempo tem o brownie do Enzo, assim? É, a gente faz brownie já fazem... Desde o primeiro que levou no Bertone até esse momento? Até hoje, tem dois anos. Dois anos. É, tem dois anos, né? Hoje você está integralmente disponível para esse projeto? Sim, eu saí do meu trabalho em... Eu trabalhei até dia 30 de julho, foi o meu último dia no trabalho, antes eu conseguia conciliar as duas coisas, mas me deu esse clique que poderia virar uma empresa em abril, quando a gente teve uma demanda de pedido para a Páscoa bem grande, e aí eu falei, opa, vamos, né? Foi quando eu fiz as redes sociais e tal, e comecei a pensar como estruturar uma empresa, procurei o Sebrae, a gente fez os cursos, o Enzo fez os cursos, inclusive, né? Também. E aí a gente começou a pensar nisso, mas integralmente eu estou desde julho. Legal. Bom, tem uma pessoa aqui na rádio que só aparece na boca boa. Ah, vai ter teste de qualidade aqui, é isso? Senhora Cláudia, bom dia, por favor, vá em frente às câmeras. Pode ficar aí, Jennifer, não tem problema não. Vamos fazer o teste de qualidade, porque a senhora gosta só da boca boa, senhora Cláudia. É claro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube, como eu sempre falo, né? No Clube Mulher, que eu trabalho todos os dias aqui na rádio, e hoje não é diferente, estou novamente aqui, mas eu vim para a melhor coisa, que é comer, provar um brownie. Então nós temos aqui, eu já mostrei na câmera para os nossos ouvintes, os vários brownies do Enzo. Escolha um, senhora Cláudia. Posso escolher qual que você me sugere, Enzo? Qualquer um? Qual que você gosta mais? Alexandre Palmar também vai comer um brownie. Doce de leite, o de avelã e o de leitinho. Dá para repetir, você tirou o microfone dele, Cláudia, só um pouquinho, volta para ir do microfone. Enzo, qual que você me sugere? Eu te sugiro o de doce de leite, o leitinho e o de... Não, mas é só um, Enzo, o resto é do tio Moa. Avelã? Né? Eu vou de avelã, então. Então vai de avelã. Esse é o meu preferido, é o da mãe também. Os outros não são bons, tá, Claudete? É só esse aqui que é gostoso, tá? É só, mas eu acho que vou ter que dar uma mordida em cada um. Não, não, deixa, é muito... Antes do almoço a gente não pode exagerar assim, sabe? Eu não sou a Ana Maria, mas eu chego lá. Vamos ver então, teste de qualidade com o formigão da Rádio Clube. Ô, Enzo, você tem 11 ou 12 anos? 12. 12 anos. Ai, que cheiro maravilhoso. Gente, que missão difícil, Enzo, que você trouxe para ti hoje. Vamos ver se vai ser bom esse brownie aí. Está provado. Não foi só uma mordidinha. Olha o tamanho da mordida aqui. Era só para provar, não? Era para devorar o brownie. Muito bem, a Cláudia veio para fazer o teste de qualidade, Enzo. Então o pessoal busca você nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E vai ter aí o brownie do Enzo entregue em casa. Sim. Mesmo no final de semana. Como é que funciona, Jennifer? Agora, por exemplo, 11 e 11, eu quero comer um brownie. Até que horas vocês entregam? Até que horas vocês aceitam o pedido? Eu posso pedir, por exemplo, de um sabor só específico, várias unidades? Pode. Pode pedir, inclusive, uma unidade só. Se você quiser só experimentar, a gente fica online no iFood das 14h às 22h, né? E aos domingos das 15h às 20h, às 21h, depende da demanda e do estoque também. A gente tem que ter estoque para atender. Se não tem mais estoque, a gente tem que fechar. Estão pensando em alguma programação para o Natal, Jennifer? Especial? Alguma promoção? Algum sabor diferente? A gente está para fazer um lançamento de um sabor diferente, mas é um sabor mais gourmet para o delivery mesmo, que ele tem uma validade um pouco menor. E a gente está trabalhando o sabor bicho de pé, que é um sabor de morango. E aí a gente está ainda na fase de testes, experimentação. Mas já está no mercado? Não, ainda não. Olha só, para mim deixar vocês à vontade e para eu poder comer todo o meu brownie que eu queria em relação à nota, não me pediram nota, mas eu vou dar. Se fosse de 0 a 10, eu daria 1.000. É uma delícia, é muito gostoso. E eu vou comer todo o meu brownie. É uma delícia. Acho que você ganhou uma nova cliente aí, viu, Enzo? Com certeza. É isso, Moacir. Então vamos agradecendo aqui a participação do Enzo e da Jennifer. Jennifer, primeiro você, muito obrigado por vir, sucesso nessa sua missão junto com a família. Obrigada, agradecer a Rádio Clube, agradecer vocês pela força, pela divulgação e nessa empreitada desse desafio de empreender, aqui em Foz do Iguaçu, inclusive, que é um desafio bem grande, e no Brasil, e um grande incentivo ao empreendedorismo em casa. Tudo que a gente aprende de berço, a gente às vezes quer delegar para a escola algumas responsabilidades, e se a gente começar em casa, é muito mais assertivo a gente começar a praticar algumas coisas em casa de forma muito sutil, de forma bem lúdica, e quem sabe, tomar uma proporção, como aconteceu no caso do Enzo, tomar uma proporção bem grande. Bacana. Obrigado. Enzo, mas sempre lembrar que você tem que continuar estudando, né, na verdade. Profissionalmente, você pensa já em alguma coisa? Médico, advogado, engenheiro, tem alguma profissão que te chama a tua atenção, assim, já ou não? É, eu penso em fazer ou uma rede social, ou algum game, etc. Nessa área mais cibernética, podemos dizer assim, né? É o jovem, é o mundo de hoje. E tu tem um canal no YouTube, né? Sim. Como é que chama o canal lá no YouTube? Enzo Experiências. Enzo Experiências. Então, lá você posta vídeo diariamente, como é que funciona? É, faz um tempo que eu não posto vídeo. É, mas o pessoal pode conhecer, então, Enzo, um pouco mais do teu trabalho. E aí você posta alguma coisa fazendo os brownies ou não? Ou só conversando? Fazendo brownie também? É, sim. Eu postei um vídeo ensinando como fazer o brownie. Olha aí, viu? E revelando os seus segredos, Paulo. Legal. Marco Zero. Onde tudo começa.